Senhor, tende misericórdia e já rezamos também para o nosso, esse novo programa, essa surpresa que estamos a preparar para si, que nos acompanha, um novo programa que vai estrear nessa quarta-feira às 20h30, já queremos rezar para toda essa preparação, todo esse tempo que estamos ansiosos já para entregar esse presente, esse novo programa para si, rezando para que tudo corra bem, que tudo seja feito realmente segundo a vontade de Deus, rezando também pelas almas do Pugatório, pelas intenções do Santo Padre e do Papa, nosso Papa Francisco, pelo Papa Bento XVI, Papa Emérito, também pela conversão dos pecadores, pelos doentes dessa hora. Vamos então, já pelos méritos da paixão de nosso Senhor, neste horário da misericórdia, rezar então o nosso peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as novas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre ponsos pelados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a noção dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado em direitas de Deus Pai Todo-Poderoso, no mundo de ar de mesmos lugares, mesmos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e de tudo. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e de tudo.